Bom voto! Senhor Francisco, boa noite! Boa noite! Eu venho no Facebook e vou avisar o Baiflit, sorry. Mas me dico de maneira de se apontar. Como é que vai assim? Eu digo que vou avisar o Baiflit em volta. Vídeo tudo bem, vídeo tudo bem. Como é que vai assim? É o Baiflit? Simplesmente você não está querendo, pelo qual você passa e você não que ajuda a compreender... Que conosco a compreender? Para andar com a coisa que custa 100. Então, por exemplo, em algum momento, em um bloco aqui, não é um outro prazer e não é um prazer. Como é que você não está querendo? Com o interesse próprio que você tem? Isso é bastante, é bastante um ponto de vista, senão que há sempre uma ponta, uma ponta, uma ponta, uma ponta para mim e uma ponta para mim. É bom. E o que você põe a mim indigna a sua etapa? Se você não está contento com a euforia, não está discutindo com a transmitir ou não, de quando pode arreglar a coisa que um par de dias mais provém? Nós somos simplesmente da agricultura de nós, quando há um momento, na final de uma coisa, não é só um bom bocadinho. Quando você pode fazer uma coisa boa, bom bocadinho. Então, se não é queira tranquilo e a coisa não vai mais bom. Nós somos passados, acaba, 5 anos atrás, não tem mais profissão nada, agora é capaz de chegar em torno, não se visar com a Turin, não tem nenhum problema, não tem nenhum bom bocadinho. Também, se a Turin é tranquila, a noite nós o atendem, vai se torne com a Turin para o Vague? Sim, é fanático, da maneira de atacar seguro. É a sensação de carro. É pressão de prensa, não está necessária? É pressão de prensa, não somente o que não é necessário, ainda a região franciscana. Passaram, não tem pressão, apoiaram que você tem a minha ideia em um dia? Não, não foi o primeiro dia, vieram a fazer pressão, mas nós fizemos absolutamente que eles são todos, não são a quantidade de cargos que vendem e o pessoal nos deixou. Eles deixaram de pedir, e fez o primeiro dia para nós, 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 não se encontrar para nós firmar, e agora nós me deixei tor, não se cumpriu nem, então, sem P-per-vu, sem nada, sem muita intenção no papaga. Às vezes, nós não trouxemos sem P-per-vu, nós somos fanáticos, a U barra 1h12, e não cumpriu o número 1h12, e consequentemente, não cumpriu o P-per-vu absolutamente. E a trabalho, também, às vezes, correta. Bolsonaro arranha 100, finalmente, de P-per-vu? Sim, não fica bastante, quando começou a fazer P-per-vu. por um dado momento que ele criou e ajudou a usá-lo com a NCEM. De como você tem uma ideia? De como é que você tem uma ideia? De como é que você tem uma ideia? Uma ideia tão boa é que eu trouxe uma ideia para provar. Ideia de pay-per-view, hein? Você tem uma ideia de que você tem uma ideia de que você tem um editor para fazer? Se em um dado momento, fora do começo, não tem um esponsor necessário, então eu vou falar que o pay-per-view cai. Mas se outro dia também não tem um esponsor, o pay-per-view também tem um tipo de público e responsável. Ok, outra coisa. Rebe a Facebook e não tem um esponsor. Não tem um esponsor, não tem um esponsor, não tem um esponsor. Mas se você tem uma ideia de que você tem uma chance de virar de Itaña, e você tem uma ideia? É porque eu tenho uma organização democrática, eu vou votar um ano, eu vou votar em setembro, depois eu vou votar em candidato, eu vou votar novamente, como é aparentemente. Então, você tem uma ideia de que você tem uma ideia de que você tem uma ideia de que você tem uma ideia? Apesar, o peculo de aumento, vai infelir três piapé.